Eu me sinto um privilegiado de a gente estar num esporte que antigamente era meio estranho. Não tinha muita gente, era perigoso, o pessoal se machucava, não tinha freio, não tinha isso, não tinha aquilo. Pô, tu pegou uma época braba mesmo, viu? Pegamos. O Joaquim também, o Joaquim pegou nas duas linhas. Não sei como é que vocês estão vivos, porque era um negócio que duas linhas. Não, o pessoal se dava mal. Não sei como é que tá aqui contando história, mas tá aqui, né, meu? Eu vou te falar que eu nunca me machuquei, mas algumas pessoas se deram mal, houve acidentes e tal. E eu me sinto um privilegiado de estar num esporte que cresceu muito com a pandemia. Acho que principalmente no Brasil, porque o brasileiro acho que não conseguiu sair do país e bombou o Nordeste. E o que acontece? Os sertões proporcionam um nível acima do que era esperado. Você tá acostumado, né, Elia Bela? Se oferecessem pra gente um boné e uma medalha, a gente estaria lá, talvez, entendeu? Mas tem muito mais que isso. Tem até container, pô, tem tudo. Uma grande infraestrutura que normalmente não teria numa regata, uma grande infraestrutura. E o sertões levou essa infra porque veio do carro, né? Um orçamento maior dos automóveis e tal. Uma expertise. Eu acho um privilégio pra quem é um kitesurfista participar dessa prova dos sertões pela infra que eles proporcionam pros atletas. E aí, o sertões mudou drasticamente nos últimos anos. Eu falo isso porque eu vejo, anos atrás, os sertões eram um negócio meio fechado. A entrada era um negócio muito mais, um negócio meio restrito pros profissionais. Hoje, o sertões, ele abriu as portas pra quem quiser participar, pra times. Eu já participei do Rally, dois anos atrás, era eu, o Alok, o Nelsinho Piquet. Eu cheguei na frente. Então, você tem essa vivência. Então, hoje, eles abriram o leque. E tem um empresário por trás, né? Que é o Júlio. Eu falo pro Júlio, o cara que vendia, foi um dos fundadores da XP. Tinha tudo pra botar o burro na sombra. Foi lá e fez um dos projetos imobiliários mais, tá fazendo, mais inacreditáveis que eu já vi, que é aquele, né? O Viva Canaú, o Wind House, ali são quase 12 milhões de metros quadrados. E ele botou o dedo dele aqui também, acreditou no Rally dos Sertões, que ele e o Joaquim fizeram uma mudança nessa indústria. Hoje, falam do Rally do Dakar, né? Do Rally, Dakar, Paris, Dakar. Hoje, eu acho que eu não conheço nenhuma outra empresa no mundo que tá fazendo o que o Rally dos Sertões tá fazendo. Eu acho que hoje o Rally dos Sertões é um grande exemplo nacional e internacional. Que legal. Essa experiência que você pontuou sua, por exemplo, dentro do Rally de Carros, né? Do Rally dos Sertões. E até trazendo, a gente fez um bate-papo com o time aqui, com a Léo, com o Gervini, com o Fernando, né? Com o time Sertões, sobre a prova desse ano, como que vai rolar. E uma outra experiência muito interessante de tudo isso, cara, é, são, né? Esses níveis de verejadores, tudo isso acontecendo, cara. E vocês podendo estar dentro da água com aquilo ali que a gente viu na tela, entendeu? Todo mundo vai pra dentro da água juntos, né? Tem suas provas, cada um tem o seu trajeto, com os seus objetivos. Mas tá todo mundo dentro do mesmo evento, do mesmo ecossistema rodando. Isso é uma experiência, né? E depois você tá ali, trocando experiência com essa galera. O Sunset tomando sua sol, sua cerveja, tudo certo. Coisa boa. Sai de Fortin e chega em cruz, é isso? Exatamente. Sai de Fortin, né? O trajeto esse ano escolhido, ele é 100% cearense. Ele sai lá de Fortin, na Vila Kite do Jaguaribe. Vai pro Beach Park, em Akiraz, certo? Aí vocês vão percorrer um trajeto por carro no dia seguinte. Sair do Porto do Pecém. Chegar no Vila Kite do Zorá, que é lá em Trairi, no Guajiru, Praia do Guajiru. No outro dia, Praia do Guajiru, Ilha do Guajiru. E, no último dia, Ilha do Guajiru, pro Preá, terminando lá na Casa Ceará, na Praia do Preá, daquele jeitão. Maravilhoso esse circuito. Maravilhoso esse circuito.